Fala galera e aí pessoal gente então eu resolvi fazer o vídeo de uma forma diferente fazer um vídeo é narrado é algo que eu ainda não fiz para o meu canal mas então eu queria mostrar vocês aí ó é como eu instalei as leds né o meu pedal board como ficou para quem tem dúvida tem até um outro vídeo no meu canal mas eu resolvi fazer esse como vocês podem ver né eu comprei essa fita de led comprei na shopee isso mesmo comprei na shopee e veio com 5 metros né aí tá o rolinho aí eu tô fiz só um teste aí né coloquei ela na régua de energia que vem no pedal board e tava testando aí e que que acontece ela é um pouco grande né vocês vão ver aí que eu tive que dar várias voltas com ela aí eu tô fazendo o teste das cores dela né tem vários efeitos várias formas de usar né e eu gostei do resultado achei que ficou muito bacaninha aí vocês vão ver eu já comecei a espalhar ela tá vendo tá vendo foi colando pelo borde eu liguei novamente para fazer um teste para ver como tava ficando ó lá você vai tirando é vem uma fita né vem tampando a cola você vai tirando e vem e vem colando aqui ó ó é ali o sensor né esse sensor é eu optei por deixar ele com a pontinha ali ó quando virar o borde vai ficar para cima vai ficar fácil de poder usar o controle e se ele ficar um pouquinho fora e acaba tendo dificuldade para poder controlar as cores pelo controle e como tá virado para cima né o controle tá praticamente de frente então funciona beleza pura dessa forma aí né note que a régua ela tem quatro quatro entradas né essa régua veio já no pedal board esse pedal board eu comprei da create fd né creation fd não sei se essa pronuncia mas pesquisem aí vocês vão curtir para danar achei muito bom esse pedal board um preço muito acessível tem vários vídeos dele no meu canal vou deixar no card aqui para vocês verem alguns vídeos dele né e aqui já tá o resultado já instalado as leds né ainda só não coloquei os pedais e aí eu coloquei de um ângulo diferente fica muito bacaninha as leds dá um charme assim olha que bacana fica muito bonitinho aí dá para trocar as cores né eu particularmente curto muito azul e o verde as coisas que mais gosto é mas tem outras cores também tem outras cores também né que você pode testar e deixar né o seu gosto é esse pedal board ele vem com um jack de entrada é tem de saída é o botãozinho liga e desliga essa essa tomada a ser então é um pedal board muito bacana muito completinho e o preço até acessível em relação a vários pedal boards que eu pesquisei de outras marcas é um pedal board bem custo-benefício mas assim que atende muito bem bem vem com a bag né é bem acolchoada com bastante com alguns bolsos bacana dá para guardar os cabos tranquilamente ou seja dá para atender muito bem né para poder sair para tocar na igreja até para tocar fora muito bacana muito bacana mesmo e aí o pedal board de frente ó esse pedal board é 50 por 30 é isso que eu comprei 50 por 30 aí me atendeu super bem coube todos os meus pedais com folga né eu tô muito satisfeito com muito bacana muito bacana muito bacana muito bacana muito bacana muito bacana mesmo e os detalhezinhos da led e aí já estava começando a preparar para poder colocar os pedais resolvi fazer um videozinho e aí a marca do pedal board né fica logo dela na frente fica muito muito bacana muito bacana ficar muito bacana fica muito bacana muito bacana fica muito bacana se você quiser colocar o seu nome né fazer um adesivo e colocar o nome na frenteهم muito interessante ficar mais charmoso ainda eu comprei esse pedal board no mercado livre chegou muito rápido aí veja aí já com alguns pedais instalados Eu tinha acabado de montar Fui tirando algumas fotos E coube super bem meus pedais Entendeu super bem Achei que foi muito bacana Coloquei com velcro Prendi os pedais no velcro mesmo E ficou super firme Bem interessante Muito bacaninha mesmo Então pessoal Espero que tenham gostado Qualquer dúvida Ou se você tiver interesse Em saber mais sobre o pedalboard Sobre a questão das LEDs Pode deixar aqui nos comentários Tá bom Eu responderia a todos Peço a você se ainda Não é inscrito nesse canal Que se inscreva no canal Dê uma força aí Deixa seu like Se esse vídeo De certa forma For ajudar mais alguém Ou algum colega seu Compartilha Tá bom Ficarei muito grato Desde já pessoal Agradeço a vocês Se você chegou até aqui Muito obrigado pela sua atenção E até o próximo vídeo Tchau tchau pessoal